Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Quinta-feira e a máxima aqui em Traslagoas hoje é de 35 graus. Minha gente, tá muito calor aí no seu bairro, porque aqui tá muito quente. Bom, esse é o dia mais quente, né, que as temperaturas registram uma temperatura mais alta neste ano de 2023. Mas e a chuva, hein, Dona Mari? Tem ou não tem? Será que chove hoje por aqui? Antes de saber, vamos dar uma olhadinha lá fora pra saber como que tá o céu aqui em Traslagoas. Olha, céu aberto, quase não tem nuvens aqui. O sol veio com tudo, tá estralando aqui na nossa cidade. E estamos registrando, então, a máxima de 35 graus. É, minha gente, estamos no verão e Traslagoas representa muito bem essa estação. Então, quem nos acompanha através das nossas lives e da TVC pode observar que aqui tá um dia lindo, tá quente e não tem previsão de chuva para esta quinta-feira. Mas a partir de amanhã, ela está de volta. Não só aqui em Três Lagoas, mas em algumas cidades da Costa Leste também. Vamos conferir, então, como que fica o clima e a temperatura para amanhã, sexta-feira, aqui na nossa região. Três Lagoas, então, tem pancadas de chuva amanhã e registra a máxima de 34 graus. Em Brasilândia, sol com algumas nuvens e a máxima por lá é 35 graus. Em Água Clara, tem pancadas de chuva e a máxima é 33 graus. Vamos para a parecida do Tabuado. Por lá, tem máxima de 33 graus. Paranaíba, 32 graus. E Inocência, 33 graus. Israel, fala uma coisa para mim. Tá calor ou não tá?